Virei no controle O gesto por um avilante O destino é distante Tua roupa perforante E a forma que conduzes É poeta e gitante O motor já aqueceu Velocidade aumentou A máquina ela dominou Como ela já tirou E é corpo com cor E troubela cresceu E se exague na estrada Com noção complicada Ova bem na cantada Puxei teu cabelo Ficaste arremaiado Motivação me lacanhou Safadeza despedou E no meu peito ela já arranhou Na posição ela trucou Yeah, yeah, baby go Oh yeah Oh yeah Oh yeah Baby, me controla Oh yeah Oh yeah Oh yeah Yeah, baby go Me controla Vem, vem, vem Vem à volta número 2 Deixa o cansaço para depois Um piloto automático Não deixa carro estático O sistema muito prático Faz de mim teu prisioneiro De janeiro até janeiro No colchão ou no banheiro Trabalho forçado Até me inteiro Temperatura à lhe dar Vida está a empaciar Não sou a tua cara E ela está, está, está a acompanhar Coordinação não faltou Nenhuma pausa Ela deixou Minha baby não vacilou Vacilou Ela matou no flow Pvento e é 1, 2, 3 Ma baby go Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Yeah I'm controlling O yeah Tchau. Tchau.